Tá todo dia chegando, já tá tudo preparado aqui, olha só, a gente tem chocolate, farinha de trigo, ovos, batedeira, já sabe né, o que a gente vai fazer? É um bolo, um bolo de prestígio e quem vai ensinar pra gente é a Andréia. Andréia, explica pra gente, esse é um bolo delicioso, eu tenho certeza aí. E que lembra até a infância de muita gente, né? Com certeza, é um bolo bem saboroso e diferente dos antigos, né? É o bolo mais gourmet. Agora é facinho de fazer esse bolo? Qualquer pessoa em casa pode conseguir? Consegue sim, com certeza. Então vamos lá ensinar logo que eu tô doida pra ver, pra conhecer como é que faz isso. Os ingredientes da massa são 250 gramas de farinha de trigo, 160 gramas de açúcar, 80 gramas de cacau 50%, uma colher de sopa de fermento em pó, 5 ovos, uma pitada de sal, 200 ml de leite, uma colher de chá de essência de baunilha e 3 colheres de sopa de óleo. Andréia, qual que é o primeiro passo? Nós vamos colocar 5 ovos na batedeira e eu costumo tirar a película do ovo, pra não ficar aquele cheiro forte no bolo, cheiro de ovo. Então eu costumo tirar. Quem não dá conta não é necessidade, não. Mas é simples, pode dar uma peneira? Você separa, só tirar aquela peliculazinha da gema, sabe aquela peliculazinha? Que ela deixa o cheiro forte. Porque o cheirinho de ovo ninguém gosta, né? Ninguém gosta. E aí você coloca o açúcar, coloca o açúcar, tudo junto, pode colocar tudo junto na batedeira. Mais uma pitadinha de sal, que é meia colherzinha de chá. Coisa pouca mesmo. Coisa pouca, é só pra dar um... Só pra realçar o açúcar. Ele dá uma realçada no açúcar. E um segredinho meu, que eu vou ensinar vocês, é a baunilha, a essência de baunilha. E uma colherzinha de chá também de essência de baunilha. Tem um cheirinho maravilhoso. Dá um cheirinho maravilhoso, vou. Colocou tudo, aciona a patedeira e deixa mais ou menos uns 5 minutinhos de bater. Andréa, e como que eu sei qual o ponto que realmente tá bom agora a massa? Assim, ó. Ela fica clarinha a massa. Fica bem clarinha, tira aquele amarelado forte. Esse é o ponto do ovo. Bem homogêneo ali. É, bem homogêneo. Agora, quem não tem uma batedeira em casa, consegue fazer isso na mão? Claro, consegue sim. Só que eu aconselho bater separado, clara e gema. Depois misturar uma a uma. Facilita. Primeiro a clara, depois acrescenta a gema uma a uma e vai batendo com a mão. Justamente pra ficar tudo bem misturadinho mesmo. Pra ficar bem misturadinho mesmo. Legal. E agora o que a gente faz? Agora a gente acrescenta o óleo. Acrescenta o óleo. Quanto de óleo? Aqui tem 3 colheres de sopa de óleo. Você bate só um pouquinho. Menos de um minuto? Menos de um minuto. Bateu, acrescenta o leite, que são 210 ml de leite. Ficurou o leite. Acrescenta o cacau agora, em pó, com a peneirinha. Eu gosto de colocar com a peneirinha pra não ficar aqueles grumzinhos de chocolate. E esse cacau não é o 100%, né? Não, esse é o 50% cacau. Por que tem que ser o mais? O 50% ele não é tão amargo, tão forte. Ele deixa um sabor de chocolate mais suave. A peneirinha tá realmente bem fininho ali. Pra ir bem fininho na massa. A gente vê que com os carocinhos ali, tem que ver se solverem, né? Justamente. Esses carocinhos, pode passar uma colherzinha. Aproveita tudo. Aproveita tudo. Bate um pouquinho só. Pra misturar também. Pro recheio, vamos usar duas latas de leite condensado, uma de creme de leite, meia xícara de coco ralado e uma colher de sopa de manteiga. E como que a gente começa esse recheio? Nós vamos colocar, pra aquela quantidade de massa, eu fiz duas latas de leite condensado. Então vai ficar prechado. Vai ficar prechado, bem prechado. Vai ficar um bolo bem recheado. Ele vai ficar molhadinho? Vai ficar... Vai ficar molhadinho. Eu vou ensinar uma caldinha também, pra você molhar ele, pra ele ficar menos seio. Tá mais prechadinho também. Depois, duas latas de leite condensado. Então nós vamos colocar uma de creme de leite, que é 200 gramas, né? Uhum. 200 gramas de creme de leite. Pra não ficar tão doce também, né? Pra quebrar aquele doce, justamente, pra ficar mais suave. Uhum. E o coco. É só. São esses três ingredientes. Ah, e tem também a manteiga sem sal. Sem sal. A manteiga sem sal. Uma colher de manteiga sem sal. Porque o creme de leite já tá meio ajuda nesse papel aí de gordura. Olha só, foram uns 15 minutos misturando. A gente já vê... Já tá no ponto, né? Sim, já tá no ponto, já. Fica bem grossinha. Bem cremosa. Mostra pra gente ali, pra ver como é que fica. Pra o pessoal de casa conferir. Levanta a colher. Assim. Olha só, fica bem cremosinha mesmo, né? Fica bem cremosinha. Os ingredientes da cobertura são 200 gramas de chocolate. Pode ser ao leite, meio amargo, ou os dois. 100 gramas de creme de leite e granulado. A Andréia já, inclusive, deixou um bolo prontinho aqui, já com as camadas. Olha só, bolo, recheio. Inclusive, ela optou em usar uma camada de brigadeiro, né, Andréia? Que pode brincar, como a gente conversou antes, sobre isso, né? Pode rechear, conforme o gosto. O bolo prestígio vai só o beijinho. Mas vocês podem colocar o brigadeiro no meio. Não tem problema. Brincando, não tem problema. Agora, já tá pronto ele montado assim, ou tem um segredinho na hora da montagem? Então, eu faço o seguinte. Eu desenformo, depois de assado e frio, você desenforma e corta as camadinhas. Pode dividir em três, em duas. Essa eu dividi em quatro camadas do bolo. E aí você coloca massa, umedece com essa misturinha, que eu faço de leite, leite de coco e leite condensado. E molha cada camadinha do bolo. Então vai, massa, umedece com essa misturinha, recheio, massa novamente, umedece, recheio, massa, umedece, recheio e fecha com a massa e umedece. Aí você vem com a cobertura. O cabrinho já tá lindo assim. Aí você vai finalizar, né? Vai finalizar, vai colocar a cobertura pra ficar bem saboroso. Bora esparramar esse chocolate aí. Esparramar o chocolate. Bolo pronto, já tá na mesa. Olha só, a gente falou do granulado. E a Leita colocou um pouquinho de coco ralado aqui em cima. Ficou super bonito e tá com uma cara muito boa, né? Agora, se a pessoa tem dúvida do que vai fazer no aniversário pro filho, pro marido, já sabe, né? Um bolinho desse já... Já sabe, agrada a todos. O bolo prestígio é tradicionalíssimo, né? Agrada a todos. O pessoal que prova sempre gosta. Sempre gosta. Criançada, principalmente. Agrada criança, adulto, agrada a todos. Agora a gente vai provar, então. Com certeza, vamos lá. Eu conferiria o sabor desse bolo. Vamos lá. Gente, nem nem o que falar. Tá delicioso, molhadinho mesmo, né? Não ficou aquele bolo seco, bem molhadinho. Delícia. Já quero.